Eu nunca fui um... Não era minha característica, tenho alguns furos na minha carreira legais que muitos foram sorte, outros foram construção de amizades de pessoas que confiavam em mim e me deram... Mas de Palmeiras você teve algum? De Palmeiras eu tive, que foi parar no Globo Esporte, até o áudio da rádio foi parar no Globo Esporte que foi quando Valdívia resolveu falar do Pescarmona Ah, eu sabia que era ridículo, que não sei o que e tal Isso, se eu não me engano, cronologicamente eu posso estar errando mas isso eu acho que é final de 2008 ou é final de 2009 É férias, é período de férias Cara, o Filipão já não era? Acho que era Foi 10 Um amigo em comum, uma amiga em comum, fala pra mim Cara, o Valdívia tá muito puto com o Pescarmona e ele quer falar Aí eu falei, tá, ó, eu acho que ele fala com você, ele gosta de você Cara, nunca tive amizade, nunca tive amizade com o Valdívia Cobri o Valdívia, mas nunca tive problema também Normal, profissional Nunca tive problema Mas ele provavelmente se ele passar aqui, ele não sabe quem eu sou É Aí, é, então essa amiga falou Ó, mas é o seguinte, ele não quer dar o telefone dele Ele tá no Chile, ou ele tava nos Estados Unidos Dá um telefone que ele possa ligar Fui pra rádio, na época, Rádio Eldorado, né, Eldorado e ESPN Armei com os caras, armei com o cara da Central Falei, cara, eu preciso de um número Que ele vai ligar, ele não quer dar o número dele de jeito nenhum Ele ligou Combinamos a hora, ele ligou E cara, a minha entrevista foi Eu devo ter falado, Valdívia, eu devo ter feito duas, três perguntas Cara, o que ele falou Descascou Cara, ele acabou com o Pescarmona Nossa, mas ele falou E eu nem lembro o que que era Mas ele tava irritado com alguma coisa de departamento médico Que ele tinha ido pra Disney Eu não sei o que que era Ele leu alguma coisa do Pescarmona Cara, e aquilo Explodiu Tanto que o Globo Esporte, na época, pediu pra gente o áudio Então, na época, assim Gravei a entrevista Já fui pro ar na rádio Liguei pra ESPN A gente tinha essa conexão Já foi pra TV Sim Aí, ó, manda o áudio pra gente e vem pra cá Fui pro estúdio do Bate Bola Colocamos o áudio Aquilo explodiu Ainda era período de férias Não tinha muita notícia E, na época, o Globo Esporte pediu o áudio e deu crédito Pôs lá o Valdívia Entrevista a Eldorado e ESPN e tal Então, esse foi o maior Que não foi construído Eu não era, como tinham repórteres Que eram amigos do Valdívia Eu Não era amigo dele Mas ele escolheu alguém pra falar E falou comigo Então, acho que essa foi a maior história, assim De tempos de setorista do Palmeiras Nessa época também Mas não tem a ver com o Palmeiras Eu tive uma matéria que repercutiu demais Nacionalmente Que foi o esquema da Mala Branca Acho, de novo, que é 2009 ou 2010 Eu fiz um jogo aí Você vê como são essas coisas Era um jogo que ninguém tava vendo Era um posto de Cruzeiro e Barueri Na Arena Barueri E se o Barueri tirasse pontos do Cruzeiro Não, era Flamengo e Barueri Se o Barueri tirasse pontos do Flamengo Era bom pro Cruzeiro E o Barueri empata aquele jogo E aí Eu vou entrevistar gravando Porque o jogo comando da rádio era outro Eu tava ali pra Era um perfume dentro da transmissão Vou gravar o material pra pós-jogo Eu chego pro René Goleiro Foi muito tempo goleiro do Barueri Sim Falei assim pra ele Falei, cara Esse resultado aqui O pessoal do Cruzeiro deve estar comemorando Juro por Deus Eu não tinha informação nenhuma De Mala Branca O René vira no microfone E diz Pois é Estamos esperando Inclusive a Mala Branca Que o Cruzeiro prometeu Meu Deus do céu É um presente, né A Joana de Assis Salvo engano Estava também pelo Sport TV Ela viu Ouviu Eu comentei com ela É, mas tudo então de brincadeira Vai mandar Mala Branca Tá, não sei o que Bom Vou no Val Baiano Centroavante do Sim E falei a mesma coisa Falei Ô Val Aí já tava armado O René comentou aqui do Mala Branca É, pois é Vamos engordar esse fim de ano Tá, não sei o que Porque pro Barueri não valia Coisa nenhuma Pô, aquilo virou um baita de um escândalo Porque alguém textualmente Diz que um clube O Cruzeiro Estava pagando Vai pro ar na ESPN O negócio faz assim Aí Pra você ter uma ideia Eu fui convocado pra ir no TJD Fui convocado pra ir no TJD Nossa Porque virou caso Sim E eu fiquei muito puto na época Porque o René depois foi no Milton Neves No domingo Esse jogo foi quarta, quinta Falar que o repórter tinha inventado Nossa E os caras que estavam na mesa Lá não falaram Tinha gravação Como eu vou inventar Se ele que falou Tá tudo Tanto que quando me chamaram pro TJD Eu fui com um advogado na ESPN Falei Cara Mais do que eu ficar falando pra vocês Tá aqui a gravação Pronto Tá aqui Vê se eu falei alguma coisa Falei Vocês estão vendo E o cara falou É aí Deu em porra nenhuma Aquela história de Ah que escândalo Que absurdo O Cruzeiro fez nota de repúdio Na época o diretor de comunicação me ligou Que era um companheiro Era repórter da Foi muito tempo repórter da Globo Me ligou Pra falar Pra entrar no ar Falei Cara Vocês estão Como é que é Não mate o mensageiro Eu tô dando a notícia Que o jogador Falou pra mim E aí não deu em nada Bolsa pra lá Bolsa pra cá Mas foi uma das É mais ou menos Dessa época É aquilo que eu tava falando Eu era setorista do Palmeiras Mas eu tava num jogo Aleatório do Flamengo Contra Então eu acho que é 2009 Porque ficou aquele bolo Palmeiras também Tava no bolo pelo título 2009 foi o ano do Muricy Que o Flamengo ganha O Império do Amor Que era o Viner Love Ah não, não, não Esse ano foi o Sheik E Adriano Adriano Que o Betcovide joga pra caramba Com o Andrade Mas foi isso Porque em 2010 A CBF coloca só clássico Na última rodada Pra tentar acabar Com a Mala Branca É verdade É verdade Então foram bons Isso acontece até hoje No futebol brasileiro Eu acho De times que não estão Mais disputando nada E aí pra atrapalhar o rival Falam que E até hoje eu não sei O que aconteceu naquela história Porque até onde eu sei São os jogadores Que negociam Obviamente que o clube Deve dar uma grana E os capitães Meio que se falam Sim Sabe Já ouvi história Por exemplo Do ano que o Palmeiras Quase caiu pela terceira vez Que teve conversa Com o Santos Apesar de ser rival Teve conversa Entendeu Tinha gente que conhecia Os dois times Tiago Ribeiro ficou mais rico Depois daquele branco Não sei se o Tiago Ribeiro Mas tinha conversa Porque daí Aí é que eu falo O torcedor A gente tem muita paixão Não sei o que Cara Pra eles aquilo é uma profissão Tem os caras que sentem mais E sentem menos Mas você acha que o Tiago Ribeiro Foi pra casa falando Pô Podia ter caído O Graffiti fala disso até hoje Que os caras encontram ele na rua Falam que ele podia ter derrubado O Corinthians O Graffiti foi lá e fez gol Cara Sim É o trabalho dele Então E nesse caso Eu acho Sei lá Passou tanto tempo Eu acho que Alguém errou Na hora de fazer a negociação Entendeu Ao invés de ligar um jogador Ou o René falou merda Falou Estou esperando o Cruzeiro Prometeu E às vezes não era o Cruzeiro Era o cara do Porque oficialmente É meio imoral Você pagar pra um cara Era uma outra época Hoje em dia jamais Que um jogador falaria isso Então Não fala E também hoje Não é mala branca A moda agora É o site de aposta Mudou O BO é outro E não é só no Brasil Na Inglaterra Parece que rolou O jogador lá Que o Paquetá Teve o Paquetá O jogador lá do Newcastle Ficou punido lá O volante Que era do Do Empoli Se não me engano Acabou Um jogador do Toronto Raptors Acabou de ser banido Pela NBA Porque comprovadamente Ele Estava jogando junto Com casa de aposta Então assim Tinha um jogo lá Que se você pagasse Que ele ia Eu sou muito ruim De aposta Eu não entendo Muito os parâmetros Eu sou do tempo Que era Vai ganhar esse Vai perder Vai empatar Mas ele estava O valor do Under Não sei o que Então se ele fizesse Menos de tanto Tanta cesta Tanta assistência Tinha uma grana E as próprias casas De aposta Se falam Elas tem uma Um sistema de monitoramento Alguém levantou Uma bandeira Que o americano Fala um red flag Fala Ô Estão botando muito dinheiro Que o fulaninho E o cara jogou Quatro minutos E saiu falando Estava com um problema Na vista Aí os caras falaram Tem merda aí Investigaram E o cara acabou Porque o jogador Toronto Raptors Acabou de ser banido Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista Completa aqui no link Da descrição Pra você não perder nada Do podcast oficial Da torcida canta e vibra Valeu A gente palha Seguros porco E aí E aí E aí E aí Obrigado.